Fala pessoal, Jones aí, voltei, eu sei que vocês me amam, por isso que eu volto sempre aqui trazer um conteúdo pra vocês Pra você aí, hater, que eu subo o vídeo e já dá deslike, um beijo muito carinhoso pra você Vou continuar postando vários vídeos aí pra você continuar dando deslike Mas dê o deslike pelo menos, tá? Não fica sem dar like, sem dar deslike De qualquer forma o vídeo vai estar seguindo pra outras pessoas aí, fechou? É nóis Bom gente, vamos continuar falando aqui, eu tinha falado no vídeo anterior, comentado com vocês sobre o sistema E as marionetes que são controladas pelo sistema, isso é muito sério Não é uma coisa que eu pesquisei hoje e tô gravando Eu já venho estudando esse assunto há mais de 10 anos atrás relacionados ao controle global realmente Os donos do mundo, aqueles que tem todo o poder Se o dinheiro não é tudo, mas é 100% porque tudo que nós precisamos envolve dinheiro Então eles têm o poder sobre isso E quem tem o controle e o poder faz o que quiser Infelizmente é assim que funciona Às vezes você pensa assim, poxa Ah, mas a gente não pode deixar controlar, dinheiro não é tudo na vida Em partes é certo e em partes não é Porque se a pessoa tem dinheiro, ela tem poder E isso infelizmente é complicado O mundo é corrupto O mundo é um mundo que a lei não funciona, pelo menos aqui no Brasil Em outros lugares a lei funciona Vamos dar um exemplo básico aqui pra você Se o cara roubou, corta a mão O cara estuprou, corta o piruleibe dele Mas mesmo assim ele vai continuar praticando outras situações Ah, vai estuprador? Vai morrer As coisas começaram a mudar, né? Ah, ladrão? Já vai ter uma condenação mais severa aí E você pode ver que não funciona Porque o Brasil gira em meio à corrupção Não adianta você querer impor muito a ideia que não vai resolver em nada E outra coisa, pessoal Geralmente o pessoal segue lá esses influenciadores digitais aí Tá ficando famosinho Eles falam assim Ah, um beijo meus amores Amo todos vocês Da boca pra fora Porque realmente não ama Não ama Geralmente quem segue É pessoa que Não vou dizer que é pessoa que não tem nada pra fazer Mas Você ficar seguindo uma pessoa que não oferta conteúdo nenhum Só fica postando ostentação Quanto gasta Qual que é a relevância De uma pessoa falar que gastou 50 mil reais De roupas em loja X Qual que é a relevância De ficar falando Que Trocou de carro E agora o carro custa 100 vezes mais Sendo que tem pessoas, cara Que tá Tá passando situações precárias Tudo bem, você não vai mudar o mundo Mas Faz alguma coisa que realmente tem valor Faz alguma coisa que realmente Vai mudar Não diz que ama Ah, eu amo todos os meus inscritos Cara, tenta ajudar Tenta conhecer a história Quando você pesquisa a fundo Realmente isso Você percebe que essas pessoas Não estão nem aí pra você O objetivo delas Faz um teste Faz um teste Segue um influenciador Que você gosta aí No final Ele vai tentar te vender alguma coisa Ou vai tentar te oferecer alguma coisa Então você tem um Um significado ali pra ele Meu cliente Vou vender alguma coisa pra ele Aí você vem Você se pára e pensa Você fala Poxa O cara só quer vender as coisas Segue quem quer, não é? Então a partir do momento Que você tá seguindo alguém Você percebe que essa pessoa Não se importa realmente Com quem tá assistindo Não dá o devido valor Pra quem tirou um tempo ali Da sua vida O que você tem de mais valioso Do seu tempo Pra poder assistir o vídeo E você pega E só fica tentando Olhar um cifrão No rosto da pessoa Como aquela pessoa Possa comprar algo De você Então são coisas que Se você parar pra pensar Você desanima Porque é muito ruim isso A pessoa só olhar Você como um produto Então você vê Ah, mude sua vida Marketing digital Isso, aquilo Pessoal É complicado É complicado Enquanto muitas pessoas Estão ostentando aí Uma vida de luxo Eles não tão nem aí Sabe o que ainda falam? O problema não é meu Eu corro atrás do meu As outras pessoas Que se virem Então é complicado Você ter uma condição De poder ajudar Fazer o bem Na vida de outras pessoas E pensar Somente em você Olhar somente Pro seu umbigo Infelizmente É esse mundo Que nós vivemos Valeu Obrigado Obrigado Obrigado.